Olá você que está procurando uma nova chance de vida, uma forma remunerada para aumentar seus ganhos. Eu sou o Vaio Duarte, responsável pelo Guarani Auto Peças e vou lhe apresentar a nova tendência do mercado. É a revenda de peças para motos importadas. Isso tem levantado muitos questionamentos na internet e trago também, com certeza, vários lucros para as pessoas. Porque muita gente fica se perguntando e às vezes indagando, trabalhar com peça portada é difícil, não acha. Ao contrário, se acha e a gente tem aqui para estar repassando para vocês. Muitos mecânicos, lojistas, motopeças e pessoas comuns, às vezes gostariam de estar trabalhando com essas peças e não obtêm facilmente. Então o Guarani Auto Peças está disponibilizando boa parte do seu estoque para atender essas pessoas. Não é preciso ter o CPF limpo ou o CNPJ, deixo bem claro disso. Não precisa ter uma documentação de loja, você é uma das coisas que precisa, é do dinheiro. Você vai estar comprando diretamente com a gente, vai estar obtendo descontos e vai estar revendendo aí na sua região. Seja interior, seja cidade praiana, litoral do Brasil, onde que se encontra mais essas motos importadas. Bom, vamos falar aí da marca Shinerai. Muita gente conhece, é uma marca boa de se trabalhar e muitas concessionárias andaram fechando, deixando alguns clientes na mão. Então vários interiores, cidades praianas, como eu disse, qualquer parte do Brasil o pessoal necessita muito dessas peças. É onde que você pode lucrar e estar atendendo as pessoas. Não há necessidade de você ser um mecânico ou ter uma loja específica, como eu disse. Você vai pegar os produtos, vai fazer anúncios como no LX, Mercado Livre, grupo de WhatsApp e também grupos gratuitos no Facebook, no qual você pode estar participando ou a gente cria pra você também. Então qual que é a finalidade disso? Você vai obter ganhos a partir de produtos que as pessoas necessitam muito. Sejam peças mecânicas, pneus, rodas, partes de motores, carenagens e acessórios. É uma linha aí que tem crescido muito no mercado, muita gente buscando esse produto e você pode lucrar com isso. Gostou da ideia? Então entre em contato através do WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598. Repetindo, WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598. Abaixo do vídeo vocês vão ver um texto, nesse texto é a descrição do vídeo. Nele vai conter um link em azul que você vai clicar e vai ser direcionado diretamente para o grupo Guarani Auto Peças, do qual também você pode passar a ter contato, buscar maiores informações, assim também como no nosso WhatsApp. Então não perca tempo, você quer lucrar, quer entrar no mercado aí que não tem muita concorrência e tem como atender bastante gente, contacte já o Guarani Auto Peças e faça parte dessa equipe que só vem crescendo.